Música Oferecimento Colégio Agnos Day No campo da educação existem vários tipos de alunos, cada um com suas limitações. Por isso, no programa de hoje, você vai conhecer e aprender algumas dificuldades motoras e como podemos desenvolver as funções motora e cognitiva. Música Para que vivamos numa sociedade mais igualitária, é necessário, entre outras coisas, garantir a qualidade de vida de todos. Por isso, precisamos passar a respeitar as pessoas com deficiência e tratá-las como pessoas normais, apesar de suas limitações. As atividades motoras são fundamentais para o desenvolvimento das habilidades físicas e cognitivas. A dinâmica do corpo gera a aquisição de conhecimento e, nesse contexto, vamos conhecer o PRO-ANDI, Programa de Atividades Motoras para Pessoas com Deficiência. Música O PRO-ANDI é um programa de atividade motoras para pessoas com deficiência que atende crianças de 2 até adultos com 67 anos com diversas deficiências. Quando nós pensamos numa pessoa que nasceu com deficiência, ela já está acostumada com a vida desde que ela nasceu, então ela vai adaptando as atividades do seu dia a dia àquela deficiência. Mas quando eu fico com uma deficiência a partir da vida adulta, eu tenho que conhecer o meu corpo. E a partir do momento que eu conheço o meu corpo, a atividade motora vai ajudar na autonomia, na independência, trabalhar as potencialidades dessas pessoas para que ela possa ter uma vida como outra pessoa qualquer. Música Dentro das deficiências, nós temos a divisão, né? Deficiência física, deficiência intelectual, deficiência visual, deficiência auditiva e as multideficiências. Tendo a deficiência física, o que eu posso trabalhar? Além do manejo de cadeira de rodas, que vai ajudar na atividade de vida diária dessa pessoa, eu também posso trabalhar as habilidades motoras também dentro do esporte adaptado. Por exemplo, o basquetebol em cadeira de rodas, que aí nós trabalhamos dentro do projeto. Se eu tenho a parte intelectual, a deficiência intelectual, onde o cognitivo foi comprometido e há uma dificuldade no entendimento, então aí eu tenho que especificar um pouco mais essas atividades. Por quê? Porque nem sempre o aluno vai conseguir entender uma regra, por exemplo, do futsal. Mas se eu tenho um aluno com deficiência intelectual e que eu quero aplicar a prática do futsal, talvez as regras tenham que ser alteradas para que ele possa alcançar a dinâmica do jogo, compreender a dinâmica do jogo. Eu sou o Kigan, sou professor de Educação Física. Aqui no ProAnde nós trabalhamos com uma equipe multiprofissional e que durante essas experiências com pessoas com lesão medular, nós recebemos pessoas que mudaram o seu estilo de vida totalmente devido a uma deficiência adquirida devido a algumas intempéries da vida. E que essa deficiência, ela traz para nós, ela traz novas potencialidades, novos conhecimentos que a pessoa precisa ter sobre a sua deficiência. Porque o que ela desconhece, aquilo que ela acha que é incapacitante, que acha que ela é delimitante, ela já conhece, ela já sabe, ela já convive com a ausência do andar, com a ausência de sensibilidade, com inúmeras infecções. Então nós trazemos justamente novos conhecimentos para essa pessoa, para que ela possa olhar agora não para a dificuldade que ela está passando, mas para as potencialidades que ela pode desenvolver. É muito importante para nós que atuamos com essas pessoas com lesão medular, que é importante valorizar a pessoa em si. Dá importância para quem ela é, para aquilo que ela faz, para aquilo que ela possa desenvolver. E com o passar das aulas, eles vão compreendendo com os novos conhecimentos que é possível ele desenvolver. A atividade motora para pessoas com deficiência pode acontecer em ambiente escolar, através da educação física adaptada, e também em ambiente não escolar, com atividades ligadas a elementos psicomotores, adaptadas às características do indivíduo. E desenvolver potencialidades também na cadeira de rodas, para que ele saiba deslocar, para que ele possa ter esse direito de ir e vir, de poder estudar, de poder trabalhar, de poder ter uma vida diária comum, igual a outra pessoa. A coordenadora-geral do PROAND, a doutora Minerva Amorim, nos falou sobre os objetivos do projeto. Tem dois objetivos bem fortes, que é trabalhar a potencialidade de pessoas que nasceram com deficiência, que ficaram com deficiência, e quando eu falo nas potencialidades, é trabalhar a funcionalidade daquele corpo. Então eu vou dar, talvez, uma qualidade de vida melhor para essa pessoa do que se ela não praticasse atividade física. O nosso outro objetivo é capacitar recursos humanos. Esses recursos humanos é através da formação de ainda acadêmicos dentro do projeto. Como assim, né, professora? O PROAND é um programa de extensão, ele funciona dentro da Universidade de Educação Física. Como nós trabalhamos com acadêmicos de educação física, de fisioterapia, de pedagogia e serviço social, O nosso objetivo é dar formação para esses recursos humanos e que, posteriormente, no futuro, eles irão ter capacidade para trabalhar com essa população. Aqui no Hospital Universitário Getúlio Vargas, no Ambulatório Araújo Lima, trabalha com a missão também de formar novos profissionais. Então nós fazemos esses treinamentos para que os novos, os futuros profissionais, bolsistas de educação física, fisioterapia, serviço social, psicologia, tenham conhecimento sobre a profissão deles. Então esses treinamentos servem justamente para que eles adquiram também conhecimentos práticos e teóricos em relação à sua profissão, assim como também na importância do atendimento multiprofissional. E agora o Conhecer tem uma dica para você. Eu gosto de brincar na quadra, brincar no patinho, brincar. A bandeira do Brasil. O Pinchô, né? É. As férias escolares chegaram, né? E nós sabemos que os pais, principalmente aqueles pais que trabalham, procuram uma opção de lazer para os filhos. E uma dessas opções é a colônia de férias. E a nossa colônia começou dia 30 e vai até o dia 11 de julho. Nossas atividades são brincadeiras na quadra, brincadeiras no parque, banho de piscina, nós teremos o baile à fantasia, pinturas, confecção de bonecos de neve. Nós estamos atendendo crianças de 3 até 9 anos de idade. Podem estar participando crianças não somente da escola, mas também crianças de outras escolas. E convidamos a todos a participar dessa aventura congelante que é o Frodo. No próximo bloco estaremos conversando com bolsistas do programa. Elas vão nos falar sobre a capacitação para o trabalho com pessoas com deficiência. A gente volta já já. E aí E aí E aí E aí E aí